Eu vou fazer a estrutura agora O LED forte, de dia, desse jeito É um dia mais de madrugada Correndo Não bota um musga aí não Musga Não bota agora não Controla Não bota musga aí não Porque senão o YouTube Coloquei até o câmbio Olha como é que ficou aqui atrás, pessoal Sold mags aí, 3 mil pro grave Processador Stetson Stetsonzinha aí pra processamento do áudio Duas 305 e uma 2.850 da Aeros TI Muito forte Bandazinha ali é Lito 2 mil Pra média e corneto de turma E a foto ficou ali Essas bandas aí é uma mão na roda Um módulo grande Com muitos canais Tá pra fazer muita coisa Tem muita opção Vou mostrar vocês como é que ficou aqui A parte traseira Ainda coube o banco, né? Como vocês estão vendo Porém Não vai ficar com a inclinação original Vai ficar um pouco mais inclinado pra frente Mas ficou show aí O senhor tem ainda aí? Você pensou? Meio de brigadeiro? Tem não Meio de brigadeiro? Não sei entender Se quem quiser ver vídeo dele tocando musga Vai lá no Instagram Esse é o Candreve aqui Que a gente geralmente bota pra tocar O padrão aí de instalação A usina ficou ali A parte escondida Pra ficar tudo embutido E o máximo possível Dentro do porta-malas Sem ocupar O tanto espaço E aqui foi utilizado O seu toque CD Original do carro No canto da frente mesmo Aqui dá pra fechar ainda Não fica um encosto 100% confortável não Mas Mas dá certo, né? E aqui na frente ficou O CD Play ficou aqui O da frente mesmo Original do carro E a caixa da Soul Max Esse menino aqui A gente contratou só pra aplicar esse adesivo Quando termina de mexer no som Ele vem e aplica o adesivo da usina Todo mês a usina dá 50 reais a ele Pra ele fazer isso Pintura padrão automotivo 100% aí 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 100% aí